Olá pra você, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Wesley Pena e eu vou falar pra vocês sobre aposentadoria antecipada. Aposentadoria antecipada. Como eu disse lá, é uma vida praia. É mesmo o movimento. Ou como uma pessoa da roça, que eu sou, aquele que você fica sentado na cadeira de balança, tomando um café, vendo as pessoas passando lá nos seus carrinhos. Cidade pequena é meio tranquilo pra isso, né? Você pode viver lá. Afinal, você está pensando na sua aposentadoria antecipada, né? É justamente isso. Mas quem vai te ajudar? Chega de enrolação. Meu nome é Wesley Pena e eu tenho mais de 6 anos no mercado financeiro. E vou tentar te ajudar a entender um pouquinho sobre a aposentadoria antecipada. O que seria isso? Como seria isso? O que esse tema pode se relacionar? Então, o que é aposentadoria? A aposentadoria é basicamente assim. O momento onde você vai parar de trabalhar, todo dia acordar cedo, ir lá, bater cartão, trabalhar e voltar pra casa. Você vai poder usar esse tempo pra fazer outras atividades. O que é outras atividades? Descansar, viajar, cuidar dos netinhos. Não sei, ir pra praça fazer aqueles linquedinhos de academia, fazer ginástica, nadar na piscina. N coisas que você pode fazer. Mas como fazer isso? O que seria uma ideia de aposentadoria antecipada? Seria criar, alcançar um ponto onde você vai conseguir não precisar te trabalhar. No modelo da aposentadoria comum, você vai se aposentar lá com seus 65 anos, 62, homem ou mulher. Eu acho que é esse número mesmo. Se eu estiver errado, me desculpe. Os números sempre atualizem. Esses números muito certinhos, eu sempre me perco. Eu sempre preciso da cola e a cola sempre se embaralha aqui. E eu nunca tô com ela na hora que eu preciso dela. Mas isso em si, aposentadoria, né? Como que você vai fazer ela? Como ela pode melhorar e mudar a sua vida, né? É justamente por ter uma liberdade antes do momento que você chegaria. Vamos supor que você vai aposentar com 65. Se você antecipar, se você conseguir recursos o bastante para parar antes, isso transforma a sua aposentadoria antecipada. Mas quando falamos de aposentadoria antecipada, eu vou tentar trazer um termo muito mais simples. liberdade financeira e, antes disso, reserva de emergência. É basicamente assim, ó. Se você começa a juntar a sua reserva de emergência todo mês, vai chegar um momento que você vai ter a liberdade financeira. Então, reserva de emergência evolui para a liberdade financeira. Pokémon é isso mesmo. Evolução. E aí você... Liberdade financeira. Aí a liberdade financeira, você tem seus 30 anos de vida ali, né? De dinheiro para isso, que foi da reserva de emergência, ele evolui para a aposentadoria antecipada. É. Porque, assim, a liberdade financeira não necessariamente quer dizer que você vai parar de trabalhar. Porque, às vezes, você tem dinheiro e você gosta do trabalho que você faz, você vai continuar trabalhando, vai continuar tendo seu dinheiro ali todo mês, né? Parado. Aposentadoria é basicamente, você fala, ah, não quero mais trabalhar nesse emprego. Mas aí, você pode fazer isso, porque você já juntou recursos bastante para a sua liberdade financeira e você vai fazer a sua aposentadoria antecipada. E aí você vai montar uma estratégia, isso entra no planejamento financeiro, para você conseguir montar o modelo onde que você vai levar esse recurso até gastar a areia, até o dia da sua ausência, onde que você vai morrer, ou você vai seguir adiante no pós-vida. Os dois acontecem juntos, está tudo bem. Mas, ou você vai pensar nos recursos que você vai deixar para as suas próximas gerações. Então, é basicamente aposentadoria, você fala em um momento onde que você entende como que você vai levar esse dinheiro até o fim, né? Ou até, como que ela vai ficar também até o seu fim e até as próximas gerações. E existe um planejamento aí, sucessório, planejamento de aposentadoria, principalmente esses dois se engolam justamente nesse momento da aposentadoria antecipada. Então, se você quiser saber mais sobre esses temas, clica aqui embaixo, tem o nosso curso, o nosso e-book, falando sobre os temas mais técnicos, de uma forma mais ampla, direcionada. Existem muitos termos. A ideia aqui não é tentar aprofundar nisso. Os temas são complexos e eles necessitam de conhecimento de uma forma mais linear para você entender cada um desses pontos, né? Então, justamente a ideia aqui é ser mais introdutória para você entender que, assim, quando você estiver procurando sua aposentadoria antecipada, vai ter um caminho. Começando pela reserva de emergência, seguindo para a liberdade financeira e depois pensando no próximo passo, a parte da aposentadoria. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, clica aqui no botão de joinha, se inscreva no canal, compartilha, manda para outras pessoas, espero também ajudar outras pessoas que desejam aprender sobre investimentos. Tá bom? Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.